Estamos começando o nosso programa Democracia de hoje aqui pela TV Assembleia, destacando o censo demográfico que acontece no Brasil de 10 em 10 anos. Nós fizemos o último em 2010, estava previsto para 2020, pior ano da pandemia, um novo levantamento que não foi realizado e agora será feito este censo no ano que vem, 2022, portanto. E nós vamos conversar com especialistas sobre este tema, sobre a importância do censo, a sua abrangência e o que se faz, como é que se utiliza as informações em relação a esse levantamento. Quero apresentar aqui o Luiz Eduardo Puchowski, agradecendo a presença dele, ele que é coordenador operacional do censo aqui no Rio Grande do Sul, que é o censo que é feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Também está aqui ao meu lado, hoje um programa híbrido, o Democracia recebendo no estúdio com o distanciamento dentro dos protocolos de segurança, o Fernando de Gonçalves, doutor em Sociologia e professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o campus de Rolante. Prazer recebê-lo, Fernando. Muito obrigado pela presença. O que já, depois a gente vai aprofundar, mas que tem uma relação já com o último censo, onde fizeste uma supervisão em via mão. Mas começando, a gente está desde 2000, Puchowski e Fernando, de março de 2020, esse ano terrível da pandemia, nós lamentamos demais esta tragédia e a gente sempre pergunta para os nossos convidados aqui do Democracia, como é que vem enfrentando, o que se lamenta por um lado e o que dá para tirar de proveito, de legado, de ensinamento por outro. E eu queria uma reflexão, então, começando por ti, Luiz Eduardo Puchowski, por gentileza. Bom, o censo, ele estava programado para acontecer realmente em 2020, mas já em março, a coleta do censo em 2020 iniciaria em agosto, em março, com o início da pandemia, o IBGE precisou se readaptar a uma nova realidade, então, todas as nossas pesquisas de rotina, elas precisaram passar por um sistema de coleta por telefone ou pela internet, já que não havia condições mais de, naquele momento, de trabalhar uma coleta presencial. Não havia ainda vacinas contra a Covid-19, então, naquele momento, o IBGE não fez outra alternativa que não adiar o censo que estava previsto para 2020 para 2021, porque o censo é uma pesquisa essencialmente presencial. Os nossos recenseadores, eles visitam todos os domicílios do país. Em função da pandemia, não havia ambiente nenhum para que o recenseador fizesse esse trabalho presencial, visitando os domicílios, porque, inclusive, ele poderia se tornar um vetor de transmissão da doença, ou ele mesmo estaria exposto a um risco muito alto. Então, não houve realmente alternativa. O IBGE foi obrigado a adiar o censo para 2021. Só queria saber, até em relação ao teu trabalho, essa explicação, acho que é importante a gente passar para o nosso telespectador do porquê que não foi realizado, porque a gente ouviu até, em veículos de comunicação, em redes sociais, muitas alegações e muitas controvérsias em relação a isso. Mas, do ponto de vista desse período do teu trabalho, sofreu muito impacto esse trabalho em função da pandemia também, independente do censo, Puxaos? Sim, com certeza. Nós temos pesquisas domiciliares importantes, talvez a mais conhecida seja a PNAD Contino, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que tem, talvez, como principal objetivo investigar a situação do mercado de trabalho no país. E essa pesquisa, assim como o censo, é uma pesquisa domiciliar. Então, os nossos técnicos vão até os domicílios para coletar os dados. Com a pandemia, a partir de março, nós precisamos alterar a forma de coleta, farmacoleta por telefone, e aí enfrentamos dificuldades pela desconfiança do nosso informante, dos moradores dos domicílios, em prestar informação por telefone, porque, embora o IBGE tenha mecanismos para que o seu informante verifique a identidade de quem está ligando ou quem está abordando no próprio domicílio, as pessoas tinham receio. Então, nós passamos por um momento de dificuldade, embora tenhamos conseguido sobreviver a tudo isso e manter as nossas pesquisas em campo, divulgando informações. Inclusive, fomos além, em abril de 2020, nós implementamos uma nova pesquisa que começou no final de maio, que era a PNAD COVID, que buscava informações, inclusive, sobre a própria COVID-19, e por telefone foi realizada também. Então, nós nos adaptamos a esse novo cenário e conseguimos continuar trabalhando e também trabalhando na preparação do censo demográfico para quando fosse possível, de fato, iniciar a coleta. Muito bem. Nós já vamos aprofundar essa questão de como é que vai ser realizado, puxar os que a partir de agora, o trabalho que não é, imagino que seja um trabalho de fôlego, realmente, por parte do IBGE. Fernando, como sociólogo, antes da gente entrar exatamente no tema do censo e todas as suas implicações, como é que tem sido para ti esse 2020, o que foi 2020, como é que está sendo agora com o início da retomada das atividades? O quanto impactou e o que tipo de reflexão a gente pode fazer, Fernando? Bem, temos muitas reflexões a fazer sobre o que aconteceu nesses últimos dois anos. Do ponto de vista pessoal, o que eu posso dizer é que, como professor e pesquisador, houve mudanças muito significativas na nossa vida. Primeiro, o ensino remoto, enfim, não temos mais a sala de aula. Por enquanto, a instituição na qual eu trabalho ainda está trabalhando de forma remota, as aulas, com exceção de aulas práticas, de algumas matérias mais técnicas, estão sendo realizadas de forma remota. E essa educação à distância emergencial, ela mudou muitas coisas e ela foi desafio, tanto para estudantes, quanto para professores, muitos dos quais não estavam habituados a trabalhar pedagogicamente a partir das novas tecnologias. E como pesquisador também, o que a gente pode imaginar de impacto é que as pesquisas, muitas delas nas ciências sociais, como o próprio Censo, que é a maior pesquisa social que talvez exista no Brasil, elas não podem mais ser realizadas, enfim, devido às medidas de distanciamento. Então, nós não podemos fazer entrevistas presencialmente, aplicar questionários presencialmente. Temos todo o problema da mostragem, que não é resolvido muito facilmente por questionários online, porque você tem viés na resposta e tudo mais, como o próprio Puchowski falou, a questão da recusa muito maior. Mas, por outro lado, também aprofundou uma espécie de revolução empírica nas ciências sociais, que é a ideia de que agora muitas pesquisas já vinham sendo feitas de forma online a partir de bases de dados secundárias, como o próprio IBGE é um dos maiores fornecedores de dados secundários, nós temos várias outras instituições no Brasil que oferecem esses dados para os pesquisadores, como o INEP, no campo da educação, o próprio IPEA, e também nas instituições acadêmicas, a USP tem um banco de dados online, tanto qualitativo quanto quantitativo, que é muito bom, que é o consórcio de informações sociais, e em nível internacional também nós temos as fontes da OCDE, do Banco Mundial, que são ótimas fontes de dados. E também, não só na questão dos dados secundários, nos dados primários também, nós temos a coleta, a produção primária, ou seja, pelo próprio pesquisador, de dados quantitativos pelos questionários, embora tenha esse problema da amostragem, ferramentas online como o Google Docs, o Google Forms se tornaram praticamente, estão em todo lugar, então toda hora nós recebemos algum questionário desse, mas o problema é que isso, tanto às vezes o desenho não é tão bem feito, quanto temos o problema da amostragem, mas outras ferramentas, como o Coltricks, enfim, SurveyMonkey, mas também pesquisas, pesquisas qualitativas em redes sociais, com etnografia, que é a etnografia feita em meios virtuais, e os Big Data, né, que são esses dados em grande volume, grande quantidade, grande velocidade, que tem, também são um novo desafio agora, e a grande parte deles vem, né, ou quase todos eles vêm de meios digitais. Bem, e como sociólogo, que eu posso falar também sobre umas reflexões mais gerais sobre a pandemia, né, nós tivemos, obviamente, consequências terríveis, né, enfim, econômicas, sanitárias, a mortalidade, que aqui no Brasil está entre as maiores do mundo, né, no agregado da pandemia, embora nos últimos, nos últimos meses, devido ao avanço da vacinação e a cultura de vacinação que nós temos aqui no Brasil, a mortalidade caiu muito, né, então nós estamos com uma média móvel de pouco mais de 200 mortes por dia, quando chegamos a mais de 3 mil, nos momentos mais críticos, né, mas no agregado da pandemia, no agregado desses quase dois anos, o Brasil teve uma mortalidade muito alta, bem, por uma série de motivos, né, enfim, e as consequências econômicas disso também, né, são com desemprego, chegando a, o desemprego aberto, né, chegando a quase 15% da população ativa, economicamente ativa, sem falar no desalento, né, que é quando a pessoa, inclusive, desistiu de procurar emprego, as pessoas empregadas em tempo parcial, então as consequências econômicas foram muito terríveis no Brasil, mas em nível mundial, a economia já está quase no mesmo nível de 2019, então, né, houve uma recuperação, e também mostra, né, que não dá para nós sermos muito catastrofistas, né, as sociedades, elas tendem a ser resilientes, elas tendem a superar desastres, a nossa, como eu disse, a nossa economia mundial já voltou a níveis de 2019, as vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde, inclusive com novas tecnologias como o RNA, que vão permitir a criação de vacinas para outras doenças, inclusive, inclusive para as quais não há vacina hoje em dia, como o HIV, talvez, né, e, né, como eu disse, a essa resiliência da sociedade, elas tendem a se recuperar e não entrar no caos quando há essas catástrofes, como o senso comum diz, né, imagina que quando há uma, quando ela se inicia saque, desordem, não, a sociologia dos desastres, que é uma disciplina dentro da sociologia, mostra que a tendência é que que haja essa resiliência, essa recuperação, né, as pessoas tendem a cooperar e se organizar. Isso, não, estaríamos diante do potencial caos social. Sim, tanto é, Nagasaki e Hiroshima estão aí mesmo depois da bomba, né, no outro dia, muitas pessoas já estavam limpando os destroços, enfim, terremoto de Lisboa, que em 1750, década de 1750, um dia depois, Marquês de Pombal lá estava dizendo, né, agora o que que vamos fazer? Olha, agora temos que enterrar os mortos e cuidar dos vivos, né, essa, isso é uma tendência social, então. E ficou também muito demarcado, né, Puchowski, a questão, e isso a gente vai, é importante que o IBGE também traza esse tipo de informação, as diferenças, né, ficaram muito flagrantes diferenças sociais no país. Eu queria voltar, Puchowski, só para a gente pegar o finalzinho da tua última fala, em que colocas a razão principal, então, por não ter, porque se ouviu falar muito, né, acompanhaste todas as notícias em voltas e, claro, a gente está muito, também, a questão da polarização política e tudo mais, porque se alegou muito a questão da falta de recursos. Então, isso, independente da crise que nós vivemos e foi agravada pela pandemia, o principal, eu queria que tu marcasse bem isso, para a gente dar sequência, a principal razão foi a pandemia e suas limitações para realizar um trabalho como vocês vinham realizando ao longo da história. É isso, né, Puchowski? Em 2020, sim, foi isso que aconteceu, não havia ambiente para coleta, como eu comentei. Quando nós adiamos o censo em 2020, a perspectiva passou a ser 2021, então, a partir de agosto de 2021, nós pretendíamos iniciar a coleta. E encaminhamos, então, novamente o orçamento para o Congresso Nacional e, no início desse ano, aí sim, nós fomos surpreendidos com um corte, ainda na Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, um corte muito significativo nos recursos destinados ao censo demográfico. O recurso que ficou, depois desse corte, era absolutamente insuficiente para a coleta em 2021. Então, houve, inclusive, uma determinação do Supremo Tribunal Federal de que o governo deveria, de algum modo, suprir o IBGE, que se refere a recursos para a realização do censo. Então, o censo ficou, mais uma vez, adiado para 2022. Nesse momento, o IBGE tem a confiança de que vai dispor do recurso necessário para realizar a coleta no ano que vem. Recentemente, ainda, o governo sinalizou com um aumento em relação ao primeiro valor encaminhado na peça orçamentária para atingir aquilo que o IBGE entende como necessário para a realização da coleta no ano que vem. Então, nós estamos confiantes que, agora, nós não teremos novamente esse problema em 2022. Mas, então, o adiamento de 2020 foi em função da pandemia, da falta de vacinas, enfim, e em 2021, em função da falta de recursos orçamentares mesmo, pelo que aconteceu ainda no Congresso. É claro que, talvez, não tínhamos na época ainda como saber, lá em março desse ano, de como evoluiria a situação da pandemia, mas nós tínhamos, especialmente no Rio Grande do Sul, talvez o pior momento, justamente nesse momento entre março e abril desse ano. E, mesmo que tivéssemos o orçamento, talvez fôssemos obrigados a adiar novamente em função da pandemia, mas isso não há como saber. O fato é que, a partir de abril, sem orçamento, o IBGE já abortou o processo para esse ano e já começou a pensar em 2022. Qual é o orçamento previsto e o que seria necessário? O IBGE compreende que o orçamento necessário é o que está hoje na peça orçamentária de aproximadamente arredondando 2,3 bilhões de reais. Se nós pensarmos que a população brasileira está na casa de 215 milhões de pessoas, é um dos censos mais baratos do mundo. O valor médio por morador é extremamente baixo. Então, com esse recurso, o IBGE imagina que seja possível realizar a coleta no ano que vem. O que que, só para, imagino que as pessoas devem se perguntar, qual é o que mais gera despesas nesse processo todo, nessa logística? Qual é a fatia maior para esse trabalho? São os recenseadores, esse trabalho de campo? Sim, a grande maioria do recurso se destina ao pagamento de pessoal, não só dos recenseadores, mas de toda a equipe de supervisão da coleta também. Então, cada grupo de 10 recenseadores tem um supervisor que acompanha todo o processo do ponto de vista de garantir a cobertura de todo o território e a qualidade de preenchimento dos questionários. Então, o recurso quase todo desses 2,3 bilhões é para o pagamento de pessoal. De resto, é a logística mesmo para a instalação dos nossos postos de coleta, que são as nossas sedes, que nós ampliamos muito durante a coleta. No Rio Grande do Sul, por exemplo, nós vamos ter quase 400 postos instalados em todo o estado. Então, tem esses locais que nós precisamos, em alguns casos, locar. Na maioria das vezes, nós conseguimos por cedência gratuita de outros órgãos, mas às vezes nós precisamos locar. Tem questão de combustível, de todos os equipamentos que nós adquirimos para a coleta também, smartphones que são utilizados para a coleta de dados. Mas, sem sombra de dúvida, a grande maioria do recurso vai ser destinado ao pagamento de pessoal. Muito bem. Nós estamos com uma participação canina, né? Nós estamos o tempo todo com algum cachorro. É perto de ti aí, Fulano? Sim, sim, sim. Ele está se expressando também, quer participar. Mas, eu queria duas questões para ti, Puchowski, depois na sequência para o Fernando, ainda desse bloco. Qual o tamanho? Até porque essa resposta nos induz a entender a importância do censo, para que ele serve. Qual o tamanho desse vazio e a importância de ter esses dados e dados atualizados? Eu queria essas duas questões, começando contigo, Puchowski. O censo é a principal pesquisa do IBGE. Nós visitamos todos os domicílios. As demais pesquisas domiciliares do IBGE são sempre amostrais. Então, por serem amostrais, elas têm algumas limitações. A PNAD Contínua, por exemplo, ela só consegue fornecer informações para o nível de capital, nível de região metropolitana, para os estados e para o país. Mas, nós não temos dados para todos os municípios do país. muito menos para os bairros. E o censo, por ser uma pesquisa do universo, nós vamos a todos os domicílios, essa pesquisa consegue fornecer informações para os menores recordes territoriais. Então, um pequeno bairro de um município, para uma aldeia, lá no interior da Amazônia, a gente vai ter dados para todos os pedaços de território. Inclusive, hoje, como a coleta ela é feita em um smartphone e no momento da coleta, se coleta uma coordenada geográfica daquele domicílio, o IVG consegue fornecer informações para qualquer parte do território que o usuário de dados precise informações a respeito daquele pedaço de território. Então, é um diagnóstico real de como está a situação da população do país, de quantos somos, onde a população está, em que parte do território ela está. Agora, mesmo em função da pandemia, a gente imagina alguns movimentos migratórios que ocorreram em função disso, de pessoas que se afastaram de grandes centros, procurando lugares mais afastados, mais desertos, e podem ter ficado por lá mesmo, passaram a morar nesses lugares. Então, ter um diagnóstico de como vive a população e onde ela está localizada, só temos isso com o censo. Então, a própria contagem da população, o IVG tem estimativas que ele divulga normalmente, mas que são feitas, com base num modelo matemático, contagem real da população, é só a cada 10 anos através do censo demográfico mesmo. Muito bem, Puchowski. Bom, de ver, a abrangência disso, né, Fernando, como sociólogo, tu estavas dizendo da importância de ter esses dados para poder pensar, né, o país pensar, orientar políticas públicas, saber quem somos, a nossa identidade, o nível de acesso que as pessoas estão tendo aos serviços básicos. Qual é, então, o tamanho, essa mesma questão para ti, o tamanho desse vazio e do fato de a gente aí atrasar dois anos, né, e tomar que a gente realize no ano que vem o novo censo? Bem, em primeiro lugar, cabe recordar que a própria definição de estatística é ciência do Estado, o nome, a etimologia da palavra vem daí. Por quê? Porque ela surge, essas grandes contagens da população, elas surgem com os Estados modernos na Europa, ali no século XVII, XVIII, e, sobretudo, XIX. A ideia principal naquele momento era a contagem da população para fins econômicos, de tributação e fins militares também, para o país saber quantos soldados poderia ter para entrar em guerra com outro país, né. Então, os censos, eles surgem na época moderna, embora tenham existido os censos anteriores, né, os day book da Inglaterra medieval, por exemplo, e censos na época romana também, mas os censos modernos, eles surgem ali no século XVIII, XIX. Bem, e no Brasil, nós temos uma tradição que vem, pelo menos, desde o Império Brasileiro, quando nós tivemos o censo de 1872, que foi o primeiro censo demográfico do Brasil como um todo, né, tivemos censos menores em algumas províncias, em algumas cidades, em algum momento, inclusive no Rio Grande do Sul, houve uma contagem da população no começo do século, mas esse primeiro censo de 1872, né, imagine um país totalmente rural, ou quase todo rural, e o único censo ainda que contava a escravidão, então tínhamos a população ali de mais ou menos 10% da população escrava naquela época, e esse censo, ele era organizado pelos padres, né, das paróquias, que eram os administradores civis, assim, da menor unidade territorial, que era a freguesia. Cada freguesia tinha uma paróquia, né, da Igreja Católica, porque não havia separação entre Igreja e Estado naquele momento, né, e o padre era o responsável por fazer, né, preencher as fichas, enfim, domiciliares com os... É o que tinha o contato com a população. É o que tinha o contato, isso. E daí nós, aqui, por exemplo, nós tínhamos a cidade de Porto Alegre, que era uma cidade que abrangia, né, várias... Vários municípios hoje aqui ao redor, né, enfim, e esse município de Porto Alegre tinha a Câmara e ele era dividido em várias freguesias. Aqui na cidade de Porto Alegre, propriamente, nós tínhamos a freguesia da Nossa Senhora da Mãe de Deus, que seria essa região aqui mais central, onde hoje fica a Catedral, a freguesia do Rosário, e das dores, da Conceição, enfim. E daí nós tínhamos Viamão, Gravataí, naquela época, Eldorado do Sul, Eldorado não, desculpa, é Guaíba, que era Pedras Brancas, e assim várias freguesias, cada uma das freguesias. E esse censo, ele foi muito bem feito para a época, ele ficou no nível dos melhores censos do mundo naquela época. Ele foi muito... Ele coletava muitas informações, até informações sobre alfabetização, sobre imigração, né, então, ele era um censo bem completo em que hoje nós temos alguns desses dados disponíveis. Isso é um retrato muito rico da população brasileira, né, há quase 150 anos atrás. E dessa evolução, então, para a gente poder medir isso. Sim, porque aí que está. A evolução é mais complicada, por quê? Quando foi feito esse primeiro censo, você imaginou que ele deveria ser feito de 10 em 10 anos, então, o próximo em 82, né, mas não foi feito. O Império, na época, vivia com o problema da dívida da Guerra do Paraguai, né, então, desde aquela época, já havia essa questão orçamentária também, houve a proclamação da República, né, com um golpe militar em 89, e a República fez a primeira contagem já em 90, um ano depois, né, em 1890, tivemos o segundo censo. Em 1900, tivemos outros, só que esses censos do começo do século XX, o de 1890, em 1900, o 1890, o final do século XIX, vem, óbvio, o de 1900 e de 1910, não, em 10 não houve e houve em 20, então, tivemos 900 e depois 20. Eles não foram, eles foram bem inferiores em qualidade aos outros dois primeiros, né, então, eles basicamente contaram a população. Daí, em 30 não tivemos censo, porque houve a Revolução de 1930, que levou ao poder Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas, em 34, ele criou o IBGE, né, criou o moderno, o atual IBGE, que organiza o censo de 1940, que já é um censo moderno, novamente, que traz muitas informações, enfim, daí nós tivemos, né, a partir de 1940, nós tivemos o censo numa base anual, de forma bem, né, até que contínua, então, o de 1960, ele foi mais moderno ainda, porque ele trouxe as tecnologias mais avançadas da época, os cartões perfurados, com supercomputadores, enfim, importados dos Estados Unidos, então, tivemos em 1960, um censo bem completo, enfim, só que com a mudança de regime, o golpe militar, né, de 64, esses dados, muitos deles se acabaram se perdendo, não foram compilados, então, hoje nós temos uma amostra desse censo de 1960, então, um dos primeiros censos que nós temos ali, o dado, no microdado, ou seja, no indivíduo, no domicílio, então, nós podemos ter uma, fazer algumas linhas do tempo, já, no nível municipal, no nível estadual, desde 1960 até 2010, em 90, não houve censo, né, porque, por causa de questões financeiras, também, no primeiro ano do governo do Collor, houve, né, o confisco da poupança, toda a crise que veio na sequência, e não houve censo, em 90, em 91, há o censo, há uma primeira quebra desse período de 10 anos, daí 2000, 2010, 2000, ele foi feito por questionários, ainda no papel, 2010, que foi o censo no qual eu trabalhei, né, como supervisor de recenseadores, na época, ele já era feito totalmente digital, na forma, por PDAs, né, na época não havia smartphones, até havia smartphones, mas eram mais diferentes, eram mais raros e difíceis de encontrar, mas havia PDAs, e, ele já foi um censo, feito, né, muitos dados já em tempo real, e tudo mais. Bem, mas qual a importância do censo é fundamental para, como o colega Puchowski falou, né, a questão da, da, de você ter a informação no menor nível possível de desagregação, que é o município, que é, em alguns casos, você pode, você tem uma amostra representativa para bairros, dentro do município, então, aqui em Porto Alegre, se você quiser pegar as estatísticas da cidade baixa, você consegue pegar com uma amostra muito confiável, as estatísticas da Restinga, as estatísticas, de qualquer bairro, então, você consegue... Enfim, como estão vivendo as pessoas, as famílias, né, em todo o Brasil, e isso aí é importante, claro, nós vamos ter aí dois anos, né, de um, desse, desse hiato, mas, bom, atualizando em 2022, teremos novamente possibilidade de saber como estamos, como estamos neste momento, principalmente, as consequências da pandemia, que eu quero depois ver com vocês, depois do intervalo, com o Puchowski, o Fernando Gonçalves, eu quero ver a questão, Puchowski, também da logística, como é que está sendo planejado o trabalho de vocês, o nível de cobertura, né, ainda, as dificuldades que ainda, impostas pela pandemia, o uso da tecnologia, eu estava falando aqui o Fernando, acho que é importante, e eu sei que tem um, uma série de testes, né, que vocês realizam, e eu quero detalhar isso aqui um pouco, né, e depois falar sobre, também, as questões, o que que as pessoas, as famílias, vão responder, né, através deste censo. Esse é o Democracia, nós vamos para um rápido intervalo, e voltamos na sequência. Voltamos para a segunda parte do nosso programa Democracia, aqui pela TV Assembleia, tratando dessa questão do censo demográfico, que não aconteceu em 2020, como previsto, mas que vai ocorrer, assim nós esperamos, no ano que vem. Nós estamos em contato agora, primeiro com o Luiz Eduardo Puchowski, que está ainda de forma virtual, né, por videoconferência, ele que é coordenador operacional do censo aqui no Rio Grande do Sul, o censo que é realizado, né, sob a coordenação do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aqui, ao meu lado, com o distanciamento regulamentar, o Fernando de Gonçalves, doutor em Sociologia e professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, ele que atua no campus do município de Rolândia. Bom, voltando a essa questão, Puchowski, de como vai ocorrer, que tipo de, não sei se para esse censo, em relação a 2010, nós temos uma abrangência maior de questões, como é que isso vai funcionar, a questão da logística na prática, como é que está acontecendo esse planejamento, eu sei que já existem alguns testes previstos, não sei se já foi realizado algum, como é que está sendo pensado, então, a partir de agora, Puchowski? Teu microfone está desligado. Perdão. Ok. A maior preocupação do IBGE, em qualquer censo demográfico, é com a cobertura do território, nós precisamos ter 100% de cobertura do território, então, para que isso aconteça, o IBGE divide o território do país inteiro em pequenas poções de território, que nós chamamos internamente de setor censitário. Então, no caso do Rio Grande do Sul, o nosso estado, ele está dividido em aproximadamente 25 mil pequenas pedaços de território. Em cada pedacinho do território, em cada um desses setores censitários, um recenseador irá trabalhar, então, ele vai receber um mapa dessa região, onde ele vai trabalhar, toda uma orientação no sentido de quais são os limites que ele precisa respeitar para que ele não saia de dentro dessa área e, nessa área, a responsabilidade pela coleta é desse recenseador. Então, ele precisa, de uma forma organizada, que tem toda uma metodologia de trabalho de como realizar o percurso dentro dessas áreas, ele precisa visitar todos os domicílios e todos os estabelecimentos, sejam estabelecimentos de ensino, estabelecimentos religiosos, enfim, todas as unidades, todos os endereços que existem dentro desse pedacinho do território. Claro que isso também é supervisionado, então, o recenseador, já desde o censo 2017, do censo agropecuário, nós temos uma tecnologia que nós conseguimos acompanhar à distância o percurso do recenseador, então, todo o trajeto que ele faz dentro do setor censitário, à distância, nos nossos escritórios, nos nossos postos de coleta, nós temos como saber em que horário o recenseador percorreu aquela determinada rua, aquela determinada estrada, então, é possível verificar se ele não deixou nenhuma área do território descoberta. Então, os domicílios que são coletados, eles têm uma coordenada geográfica, então, também nós temos como comparar as coordenadas com as imagens de satélite, então, por exemplo, num setor rural, onde nós encontramos uma sede de uma fazenda, se espera que ali, ao final da coleta, tenha uma coordenada geográfica que represente aquele questionário aplicado naquele domicílio, naquela família. Então, essa é a nossa maior preocupação com a cobertura do território para que toda a população de fato seja contada. Num segundo momento, para além disso, a importância de bem preencher o questionário, então, aí tem uma parte que cabe ao IBGE, que é o treinamento do recenseador para que ele seja capaz de aplicar o questionário da forma correta, para que ele seja, ele sempre é orientado a ler a cada pergunta da forma como ela está colocada no seu equipamento de trabalho, no seu smartphone, e tem a outra parte que é a parte do informante, que aí é sempre importante para o IBGE inclusive ter espaço como este para poder falar sobre essa questão, que é o informante se sentir seguro e prestar as informações verdadeiras, verídicas a respeito da sua vida, da vida das pessoas que convivem com essa pessoa que está prestando a informação no domicílio, para que nós tenhamos realmente um diagnóstico real da população, isso é extremamente importante. O IBGE hoje tem mecanismos pela internet ou através de um telefone 0800 para que o informante no momento da abordagem possa consultar para ter certeza de que aquela pessoa que está abordando é um servidor do IBGE então isso é possível fazer de uma forma muito rápida e a partir do momento que ele souber que realmente aquela pessoa é um servidor do IBGE que sempre vai estar identificado com o seu crachá com toda a indumentária o colete do IBGE ele prestar as informações a respeito da sua família tendo a certeza de que o único objetivo a coleta desses dados é a produção de estatística o IBGE não repassa nenhum tipo de informação para quem quer que seja nem por ordem judicial porque a questão do sigilo estatístico que é garantido por lei e o objetivo é produzir informações a respeito do território níveis de território mas jamais identificando informações de um domicílio de uma determinada família vocês dependem então portanto não só da qualificação dos recenseadores mas também da boa vontade da população em apresentar esses números porque sempre é vai ser sempre um diálogo presencial no ano que vem quando será realizado entre junho e agosto então claro que se algum domicílio se alguma unidade não quiser prestar nós temos tantas questões aí curiosas ocorrendo mas se não quiser não tem como buscar essas informações são pequenas falhas no processo né Puchowski sim em toda operação como essa sempre há o que nós chamamos de recusa do informante o informante se recusa a prestar informação é um percentual extremamente baixo no Brasil particularmente os nossos percentuais de recusa são inferiores a países do primeiro mundo da Europa enfim mas há e sempre que há uma recusa inicial o recenseador o supervisor retorna ao domicílio nós tentamos por mais de uma vez tentar dissuadir a pessoa da ideia de não responder justamente tentando tranquilizar nesse sentido de que o objetivo da coleta de dados é a produção estatística a pessoa não vai ter os seus dados expostos de forma alguma então dessa forma nós normalmente conseguimos reverter essas recusas mas claro que o pequeno percentual sempre nós precisamos conviver com isso em cada centro O IBGE faz com servidores mas também vai precisar contar com não sei se posso chamar de voluntários ou com empregos temporários isso pode isso também é uma geração de emprego e renda nesse sentido né Sim hoje no Rio Grande do Sul nós temos ao redor de 400 servidores do IBGE entre temporários e permanentes e durante o censo nós vamos atingir uma equipe de algo ao redor de 13 mil pessoas então nós vamos ampliar e muito a quantidade de servidores durante a coleta do censo a maior parte em torno de 11 mil são entrevistadores pessoas que realmente vão bater de porta em porta e nesse censo de 2022 além da coleta presencial no domicílio o informante também vai poder por opção própria responder ao questionário por telefone se ele assim quiser né ou através da internet então já no censo de 2010 o IBGE tinha essa possibilidade de coleta via internet se bem que o percentual de coleta por esse foi muito pequeno lá em 2010 e agora também vai ter a possibilidade do telefone que também é uma questão assim de preocupação do IBGE em função de todo o trauma que a pandemia né vai deixar em muitas famílias então talvez alguns não queiram né ficar próximo do entrevistador se bem que o entrevistador vai estar sempre orientado a manter a distância regulamentar de preferência nem entrar no domicílio fazer da porta mesmo do portão mas se a pessoa quiser responder por telefone ela vai poder também optar por essa forma de resposta sei lá pensando em voz alta aqui se tu tocar no interfone ela pode responder a questão pelo interfone esse questionário quer dizer importante é buscar essa informação né puxar então vai ser só para finalizar está sendo feita alguma seleção para os recenseadores para novos recenseadores ou existe uma previsão nós tínhamos um processo seletivo para realizar a coleta em 2021 como o censo acabou sendo transferido novamente esse processo seletivo foi cancelado inclusive em breve o IBGE deve divulgar orientações no sentido de como as pessoas devem fazer para receber a devolução da taxa de inscrição no último processo seletivo e já trabalha um novo processo seletivo para o censo de 2022 ainda não há um calendário para esse processo seletivo mas nós imaginamos que durante o primeiro semestre do ano que vem ainda no primeiro trimestre já devem ocorrer tanto o período de inscrições como as provas dado que a coleta começa em 1º de junho então vai sim haver um processo seletivo para a contratação dessas algo ao redor de 12 mil pessoas que vão ser contratadas para a coleta do censo demográfico sim isso é importante porque nós estamos vivendo ainda uma crise econômica grave desemprego tudo colabora contra esses índices muita gente que está nos acompanhando deve ter algum interesse e é importante ficar atento ao site do IBGE Fernando em cima disso então por que é importante a gente eu acho que passar essa ideia e ajudar esse trabalho do IBGE a família recebeu a família por telefone ou pelas formas pelas plataformas tecnológicas disponíveis passar as informações a respeito da sua família do número de pessoas eu vi uma das questões é que se tem algum autista na família as dificuldades das pessoas isso é importante por que? para a gente passar isso e incentivar a participação das famílias no Rio Grande do Sul a importância ela é enorme bem a questão para você resolver um problema primeiro você tem que conhecer esse problema e o censo é a melhor ferramenta que nós temos para conhecer problemas no nível do município e dos bairros por exemplo no bairro X está faltando vagas para creche mas quantas vagas eu preciso criar essa é uma informação que só pelo censo você consegue descobrir a própria questão que nós tivemos agora da entrega de vacinas para os municípios nós começamos vacinando os idosos enfim então para você saber quantas pessoas idosas há no município nós precisamos ter o dado que vem do censo obviamente faz uma estimativa mas estamos trabalhando com um dado desatualizado há 11 anos então muitos municípios no começo da vacinação por exemplo eles receberam muitas doses e acabaram acabaram de vacinar toda a sua população e lá por maio junho por quê? porque a população diminuiu e ainda se estava contando municípios do interior ainda se estava contando com a população anterior assim como outros municípios sobretudo no litoral norte aqui que houve uma migração em massa para lá durante o trabalho remoto muitas pessoas foram morar na sua casa da praia saíram aqui de Porto Alegre da região metropolitana das cidades e foram para o litoral e elas iriam se vacinar lá só que como a população cresceu muito mas ainda se trabalhava com o dado da população fixa de 2010 então né faltou vacina e para todas as políticas públicas possíveis o censo ele é fundamental ele para a questão da educação da saúde da segurança enfim saneamento básico saneamento básico porque você tem a informação se o domicílio ele é ligado a rede de esgoto se tem fossas se é ligado se não se é despejado de forma in natura na natureza esgoto coacal enfim e também a própria questão da infraestrutura urbana o censo ele mede as características do entorno por exemplo se a rua é asfaltada tem pavimentação ou não se tem iluminação pública se tem arborização e várias outras dessas questões e por isso é importante para que o poder público os gestores conheçam a realidade para poder modificá-la para poder resolver os problemas da cidade do bairro é importante que a população colabore e dê essas informações mas é bom lembrar também que o Brasil como tem essa tradição de pesquisa governamental e coleta de dados muito enraizada o IBGE todo ano ele faz a PNAD faz outras pesquisas então a taxa de recusa no Brasil ela é muito pequena ela quando eu trabalhei como supervisor eu devia ter uns 15 setores sobre sobre minha coordenação e cada setor devia ter umas 300 uns 300 domicílios mais ou menos em média alguns menores outros maiores mas se tinha uma média de recusa de um dois domicílios por setor é muito pouco como te sacou para o Charles que é importante porque vai ser um retrato fiel e normalmente o que é mais triste as recusas normalmente não ocorrem nas periferias nos bairros pobres elas ocorrem sobretudo em condomínios de classe média em áreas com uma população com melhor poder arquitetivo melhores condições socioeconômicas então a recusa se concentra nesses lugares talvez até um medo de que o IBGE compartilhe um dado de renda por exemplo com a Receito que não ocorre porque a lei ela garante o sigilo absoluto para as informações prestadas pelo IBGE e vamos manter essa tradição do Brasil o Brasil dos países em desenvolvimento dos países do chamado terceiro mundo o Brasil tem as melhores estatísticas públicas de melhor qualidade melhor abrangência apesar desse delay que nós estamos tendo há dois anos então vamos colaborar e manter essa tradição e nos orgulharmos das coisas boas que nós temos também como essa tradição de coleta de dados enfim eu tinha ouvido falar e ouvindo o Puchowski eu vejo assim uma imagem sei lá eu imaginei uma imagem tridimensional com todas as dimensões possíveis do Brasil profundo do Brasil de toda uma radiografia impressionantemente bem bem investigada eu acho isso importante Puchowski como disse o Fernando não é por falta de informações que os governos que as pessoas responsáveis as lideranças do país não terão condições de ter uma orientação sobre ações políticas pode ser por crise econômica é claro por falta de recursos mas não é por falta de informação para o Puchowski a partir do próximo levantamento de vocês certamente o censo tem plenas condições de fornecer esse diagnóstico atualizado das condições de vida da população do quantitativo de população em cada pequeno pedaço do território brasileiro então assim informação como você disse vai ter muita disposição muita informação importante realmente é utilizar essa informação de uma forma nacional e realmente empregar o recurso público atendendo as demandas dessa população as principais demandas dessa população é uma curiosidade aqui importante eu acho para todos nossos telespectadores o censo está previsto de junho a agosto é um trabalho junho julho e agosto são três meses então um trabalho é intensivo pela abrangência dele apesar do número de recenseadores o quanto que as pessoas alguém pode estar se perguntando quando é que eu vou ter os dados desta pesquisa abrir o site do IBGE e ter a informação sobre a minha cidade e o meu bairro a coleta desde 2010 ela é realizada de forma eletrônica era no PDA agora é no smartphone então o processamento dos dados ele é praticamente em tempo real na medida que o recenseador sai de um domicílio ele já naquele momento transmite os dados para a base de dados no Rio de Janeiro onde fica a sede do IBGE e esse dado já começa a ser computado trabalhado lá ao final da coleta meados de setembro do ano que vem as primeiras informações já são divulgadas as informações mais básicas do quantitativo de população em cada parte do território o número de homens de mulheres por faixa etária então essas informações iniciais são praticamente imediatas ao final da coleta depois disso durante praticamente um ano o IBGE continua divulgando periodicamente mais informações informações que saem do questionário da amostra que daí você precisa de um pouco mais de tempo para poder processar essas informações mas as informações gerais sobre a população todos já vão ter essa informação ainda no ano que vem logo após o final da coleta de dados até para a gente tocar rapidamente nisso tem esse questionário básico eu tenho aqui 26 questões não sei se isso está atualizado e esse por amostragem que é aí ele é mais aí não é tão objetivo é isso? O questionário básico ele é um questionário mais rápido evidente são 26 questões e mesmo parte dessas questões muitas vezes elas não são feitas porque depende das características daquele domicílio então algumas perguntas não são realizadas mas é um questionário simples e a grande maioria da população responde a esse questionário em Porto Alegre nas maiores cidades Porto Alegre é um exemplo apenas 5% da população vai responder ao questionário da amostra ou seja 95% responde ao questionário básico o questionário da amostra é um questionário maior ele tem algo ao redor de 76 questões se não me foge a memória então ele aprofunda questões principalmente relacionadas à escolaridade e ao trabalho dos moradores do domicílio então ele vai detalhar muito mais por exemplo no questionário básico nós perguntamos a respeito apenas da alfabetização se a pessoa é alfabetizada ou não no questionário da amostra as questões de educação são muito mais detalhadas nós investigamos quantos anos de estudo cada morador tem até que ano da escola da universidade aquela pessoa cursou que tipo de curso cursou trabalho também vai detalhar muito mais que tipo de ocupação que o morador tem qual é a atividade do empreendimento onde ela trabalha então o questionário da amostra ele é mais detalhado um questionário que dependendo do número de moradores pode ter um tempo de duração algo ao redor de 30 minutos então mas é uma pequena parcela que responde mas é uma parcela por amostragem que revela revela um retrato e eu vi o Fernando aqui deve estar bem interessado nessa pura amostragem que eu imagino olha nós estamos caros convidados e amigos amigos nós estamos aí mais ou menos sobre a hora mas eu queria dar aí um minutinho para uma última reflexão de vocês dois começando por ti Fernando e te agradecendo muito pela presença vamos voltar a conversar sobre as questões desse Brasil profundo com certeza bem a questão a própria questão do questionário o questionário de amostra ele deve ser a pesquisa social mais rica que nós temos no Brasil ele traz informações muito aprofundadas sobre sobre a família sobre os indivíduos que compõem a família até por exemplo na questão da educação até o tipo de curso que a pessoa se formou por exemplo direito ciências sociais medicina até o tipo de família sim o tipo de família desde 2010 nós temos questões sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo enfim desde 2010 já essas informações e interessante também como a tecnologia agora nos auxilia porque em 2010 quando já havia tecnologia nós tínhamos o recenseador tinha que ir até o posto para descarregar os dados e do notebook do posto o dado era transmitido para o sistema do IBGE agora pelo que eu entendi é direto já vai do próprio smartphone do recenseador então é uma evolução muito grande e a própria questão da amostragem é o próprio sistema que o recenseador quando chega numa casa ele não sabe se o questionário vai ser de amostra ou vai ser o básico então o sistema já diz para ele qual tipo de questionário quando ele começa a entrevista então pelo menos era assim até 2010 e isso também ajuda bastante porque o recenseador nem se preocupa com isso e ele ganha mais inclusive para o questionário de amostra porque ele dava mais tempo para ser respondido mas é isso o censo ele é fundamental para tornar o Brasil um país melhor então tanto pelo pelo governo para conhecer os problemas o governo estadual federal e municipal para pesquisadores também utilizarem esses microdados eu sou um grande utilizador por exemplo desses dados do IBGE os microdados que qualquer pessoa pode entrar no censo no site do IBGE baixar os dados em CSV em Excel em SPSS em vários softwares estatísticos que podem ser utilizados para isso e podem responder questões propor soluções e fazer diagnósticos da realidade brasileira então agora que o censo de fato vai ocorrer é fundamental que a população colabore e que tenhamos esses dados também o mais breve possível porque já estamos há dois anos com esse atraso por questões tanto econômicas quanto pandêmicas Perfeito Fernando muito obrigado pela tua participação aqui hoje dentro desse sistema híbrido tu estás aqui no estúdio puxar os que lá na tela participando desse programa puxar os que muito obrigado pela participação quero parabenizar pelo teu trabalho pelo trabalho do IBGE e pelas informações que tu nos passou tem um minutinho para tuas considerações aí finais para tua última mensagem por gentileza eu gostaria de aproveitar esse minuto fazendo um apelo à população no sentido de que no ano que vem a partir de junho recebam os recenseadores do IBGE e prestem as informações que vão ser muito importantes para todos nós para a população principalmente a sociedade organizada vai poder dispor desses dados também para poder reivindicar questões ligadas a políticas públicas então todos nós somos beneficiados pelo senso demográfico também aproveitar a oportunidade de solicitar o apoio da comunidade do Jardim Estalagem pequeno bairro de Viamão onde nós estamos realizando neste momento o último teste de homologação dos nossos sistemas dos nossos equipamentos esse teste vai ir até o final do mês de novembro também recebam os nossos técnicos é importante a participação nesse momento para que todos os nossos sistemas estejam perfeitos na coleta do ano que vem então dessa forma com todos colaborando o IBGE ele tem apenas a função de coordenar na verdade a operação censitária mas o senso de todos sem a participação da população não há como realizar um senso de qualidade e é isso que nós estamos intencionando fazer no ano que vem um senso de excelente qualidade que possa realmente fornecer um diagnóstico preciso das condições de vida da população brasileira neste momento o IBGE deve no tempo certo ter uma comunicação mais efetiva até através de campanhas com a população imagino que isso normalmente acontece que é importante sim, brevemente antes do início da coleta isso vai acontecer com certeza para chamar a população a participar do censo muito bem então democracia eu acho que primeiro agradece a vocês e eu acho que de alguma forma nós acho que colaboramos por Schausky e Fernando para o esclarecimento e quando há transparência as pessoas ficam aí menos receosas temerosas sobre esse processo e descobre que é importante que fornecer informações isso de alguma forma vai retornar para elas através de políticas públicas e de ações por parte do governo quer dizer se conhecer é importante como disse o Fernando conhecendo as dificuldades é o primeiro passo para a gente enfrentá-las e buscar soluções muito obrigado então ao Luiz Eduardo Puchaus coordenador do censo aqui no Rio Grande do Sul o coordenador operacional ao Fernando de Gonçalves doutor em sociologia professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul no município de Rolante agradeço a vocês pela participação do Democracia e principalmente as pessoas que estão nos acompanhando até esse momento esse foi o Democracia voltamos no próximo programa até lá Música Música Legenda Adriana Zanotto